Com o avanço do mangá de Black Clover foram classificados dois modos em que os magos podem lidar com os demônios O modo santo e o modo arcano Mas de todos os magos que estão no estágio arcano e santo Wasta, Yuno e Noelle se destacam por causa dos seus poderes que nos remete ao paradoxo De que se eles se enfrentassem, quem sairia vencedor? A antimagia ou o modo santo? Não se engane nada, não se engane nada E o Geeks aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover Sim pessoal, vamos aqui discutir e conversar um pouquinho sobre essas nuances e esse paradoxo envolvendo a antimagia e o modo santo Vocês vão entender um pouquinho sobre aonde eu quero chegar logo depois de vocês deixarem o seu like Se inscreverem aqui no canal e também compartilharem esse vídeo com os seus amigos que são fãs de Black Clover Para a gente discutir mais sobre a obra aqui no canal Vamos lá, para a gente começar a falar sobre esse paradoxo envolvendo a antimagia e o modo santo Primeiro a gente precisa falar dos dois modos nas quais ali os magos são classificados Que tem a capacidade de lidar ali com os demônios Primeiro nós temos ali o modo arcano E para deixar claro de uma vez, não é a magia que é classificada como arcana Mas sim o próprio mago Quando se tem alguma magia que acaba sendo inexplicável Quando se tem uma magia que foge fora dos padrões O mago é classificado como arcano Alguém que não pode estar na classificação de 1 a 9 Como realmente foi apresentado ali no Reino de Heart E durante toda a saca de Black Clover nós tivemos alguns personagens que parecem ser arcanos E outros personagens que nós tivemos a certeza Como a antimagia do Asta que classificou ele como mago arcano Nós também tivemos ali a magia de selamento da Secre Que classificou ela como uma maga arcana Nós tivemos também pelas palavras do próprio Dante Que tanto a Vanessa por causa da Rogue é uma maga arcana E também a magia desconhecida da Grey também classificou ela como uma maga arcana Então faça com que essa classificação consiga dar a categoria Para que esses personagens consigam eliminar demônios Claro que nós também temos outro modo, outra parte Para que outros magos consigam lidar com demônios Que é também sobre a sincronização do modo santo Quando há ali uma sincronização tão grande com o espírito mágico e o seu portador Que eles conseguem adquirir o modo santo Nós tivemos a Noelle e a Undine que perderam a Luropética Basicamente ali a Noelle acabou ficando muito amiga da Luropética Nos últimos 6, 7 meses na qual elas estiveram juntas ali E também essa aproximação e treinamento diário da Noelle com a Undine Fez com que ela conseguisse atingir essa aproximação de mais ou menos 1 minuto Para entrar em seu combate E ali nós tivemos o Yuno e a Bel Que mano, se tem alguém que ralou pra caramba Pra conseguir realmente chegar no modo santo No fato ali de sincronização Esse foi o Yuno Porque o que ele perdeu nos últimos capítulos contra o Zeno Não tá escrito Basicamente foi levado a morte mais de duas vezes contra ali o personagem E aí que nós tivemos já essas classificações sendo apresentadas para nós Tanto do modo santo quanto também do modo arcano Que nós também podemos categorizar e classificar E também separar 3 personagens Nas quais se destacam envolvendo a esses estilos Nós temos o Asta, a Noelle e o Yuno Que tem essa capacidade específica de serem magos santos e também magos arcano Tanto a Noelle e o Yuno tem essa classificação como modo santo E o Asta também tem essa classificação como modo arcano A função do modo arcano e do modo santo é de exterminar demônios Mas o que que aconteceria se o modo santo colidisse com o modo de assimilação do Asta? O que que poderia acontecer caso esses dois poderes pudessem realmente colidir no mangá de Black Clover? A gente tá realmente discutindo sobre esses fatores E só para deixar claro Eu não estou aqui para medir poder do Yuno, do Asta ou da Noelle Para mostrar quem ganharia ou quem perderia A gente está aqui apenas para medir forças e também medir magias e feitiços Sobre como que agora a gente vai colocar essas engrenagens desse paradoxo Para ver o que que aconteceria se a anti-magia entrasse em colisão com o modo santo Como o título desse vídeo se reflete nós temos um pequeno paradoxo aqui Porque a gente sabe que uma das premissas da anti-magia é lidar ali com a magia É anular tanto a mana quanto também a magia dos outros seres E é por isso que faz com que o modo da anti-magia seja extremamente apelão Só que é aí que eu falo para vocês que entra o paradoxo Porque o modo santo ele é capaz ali de lidar com poderes demoníacos É dito para nós que pelo menos o modo arcano tinha essa similaridade E depois é apresentado pela Undine o modo santo E aí o Tabata explica para nós no capítulo 310 Que depois de passar por maus bocados Depois de passar com uma grande assimilação Com um grande aspecto envolvendo o espírito mágico E também o seu portador Eles conseguem atingir o nível santo E essa capacidade também dá ali na funcionalidade De eles conseguirem lidar com poderes demoníacos Logo eles poderiam lidar com a anti-magia Que tem ali sua fonte de um poder de um demônio Basicamente a anti-magia como foi nos apresentada até então Em Black Clover Tem a sua fonte de energia dentro do Lieb Lembrando claramente que a anti-magia não dá para classificar ela Como uma espécie de magia Mas sim como um poder Se a anti-magia ela acaba minando ali do Lieb E ele é um demônio O modo santo teria essa capacidade de lidar com a anti-magia E aí a gente volta novamente na pergunta Só que a anti-magia anula a magia E consequentemente acaba anulando o modo santo Mas se o modo santo consegue lidar com os demônios Aí eu acho que você entendeu esse pequeno paradoxo Envolvendo a anti-magia e também o modo santo Bom, isso é algo interessante Só para vocês observarem a forma como o Tabata está construindo os dois poderes Da dualidade entre o Yuno e também ali o Asta É como se os dois personagens fossem tão opostos Mas tão opostos Que até mesmo seus poderes eles acabam se repelindo Acaba criando-se até um paradoxo Se nós formos analisar a funcionalidade desses poderes Na causa atual a gente não sabe essa resposta Não sabe como que o Tabata pode lidar com esses tipos de poderes E a forma como seria de uma maneira sensacional Até mesmo lidando com a evolução Claro, se a Noelle ficar com o Dini Com os poderes também do modo santo da própria Noelle E aí basicamente o que o Tabata conseguiu pensar Que foi que a ideia de realmente ter esses poderes Para que tivesse uma conexão completa Ao se tornarem aliados do próprio Asta Basicamente a gente nunca vai ver ali A Noelle entrando em conflito contra o Asta E o Yuno caindo numa porrada Para valer, para matar o seu melhor amigo A não ser que o roteiro leve para essa questão Mas até este ponto É impossível isso realmente acontecer Pela rivalidade dos dois personagens Então foi uma sacada muito inteligente do Tabata Colocar esses dois poderes do mesmo lado da moeda Colocar eles ali no mesmo lado Sem uma rivalidade entre os países Até mesmo dar este poder para uma nação vizinha O Tabata acabou descartando Já que a Loro Pética não tem a capacidade ali De manipular poderes de ataque O que é realmente o grande destaque Envolvendo ao modo santo O que a própria Undine falou Que a Loro Pética é incapaz E é por isso que ela só ensinou esse modo para a Noelle Bom, a gente vai ter que esperar Pelo menos até o final do mangá Para a gente saber essa resposta E quem sabe em um grande confronto Entre Yuno vs Asuka E quem sabe a Loro Pética, vai ter que esperar O que é isso?